E aí jovens, é quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos gravar mais um Caixa Apostar 182, esse quadro no qual eu faço unboxing das coisinhas que vocês me dão de presente, que eu fico muito feliz inclusive. Hoje eu tô aqui do meu lado com o senhorita André Ferezin, que trabalhou aí como comentarista, Pokémon do CG e tudo mais, hoje ela veio aqui estrelar esse vídeo, deixar o vídeo mais bonito né, já que eu não consigo dar muito equilibrado assim, a gente vai fazendo esse negócio. Eu vou começar aqui hoje, a gente teve alguns envios pra Caixa Postal e teve alguns envios que não foram pra Caixa Postal e essas pessoas pediram pra eu mostrar em vídeo e eu vou mostrar em vídeo então, basicamente isso, não vai ter nenhum pacote, que é o caso por exemplo, olha só, Tio Sam você ganhou um Game Boy Color? Sim, eu ganhei um Game Boy Color, tem uma fita aqui falsificadona que tem uns bagulho louco aqui ó, tipo muito louco. Olha lá, Super 25 em 1, não Tio Sam, eu tinha uma fita dessa, era original, era sim, a Nintendo fez altas citas com vários jogos em 1. É, quem me deu isso aqui foi o Mickey, Mickey da Paladins Games, muito obrigado Mickey, ele falou que ele não ia gastar dinheiro com correio pra me dar um presente, eu achei justo. Bom, esse daqui é um incrível CD galera, olha só, O Funk do Chan. Tio Sam, mas e aí, qual o motivo disso? Cara, o motivo disso é isso aqui ó, vamos chegar lá. Serol na mão, montagem, cadê? Montagem, opa, olhem essa música 9, montagem Pokémon evoluído, montagem Pikachu. Rapaz, isso daqui é coisa boa. Bom, a pessoa que me deu isso aqui pediu pra eu não mostrar em vídeo, tá? Então tá aqui o nome dela, tá até com acento, por algum motivo, mas tá aqui ó, Funk do Chan, tá? O CD, muito bom esse CD aqui, olha só, as Sheilas, né, nessa época eram duas Sheilas, sensacional, coisa boa isso aqui, de qualidade. Você lembra? Eu não lembro, você lembra um pedaço da música? Você lembra? Não. Lembra sim. Eu lembro, mas eu não lembro. Lembra um pedaço da música, canta um pedaço da música. Não. O diretor vai pôr um pedaço da música, é um bom sensacional, nesse momento eu vou tá aí dançando, que é uma coisa muito boa, cara, essa música é muito boa. Inclusive, eu acho que eu tenho que fazer um, porque eu tenho uma playlist de músicas de Pokémon, eu deveria fazer uma música de tipo, as 10 mais músicas sobre Pokémon. Não é música sobre, da abertura do aninho, são músicas que falam de Pokémon. Igual o El-Chan, às vezes você não sabia que o El-Chan tinha uma música sobre Pokémon, mas tem, e tem outros artistas que tem também, se nenhum youtuber me copiar até lá, eu vou fazer esse vídeo, vou trazer a André pra André ficar dançando as músicas no vídeo, a maioria delas são dançantes. Tipo, obviamente a música do El-Chan é dançante, né, não preciso nem explicar isso. Vamos lá. Ah, na linha aqui no Regional de São Paulo, eu ganhei algumas coisas do Felipe Mandu, Felipe Mardu, e eu ganhei umas coisas que eu realmente esqueci o nome, eu vou pedir desculpa. Eu ganhei... opa, bati no microfone agora, vai sair um porradão aí, eu acho, vocês vão escutar, talvez, talvez sim, talvez não. Eu ganhei vários manuais, cara, vários manuais dos jogos, é... Pra mim é interessante esse estudo, eu vou mostrar pra vocês, porque aqui vai tá a regra do jogo, como ela era na época. E aqui estão as coisas do Felipe Mandu. Aqui tem algumas... bom, aqui, ó. Felipe Mandu. Bem louco. Olha aí, olha a tatu do... Vamos lá. Vamos ler o negócio do Felipe Mandu. E aí, jovem, me chamo Felipe, já te acompanho há um bom tempo, e foi te assistindo que eu e minha esposa começamos a jogar Pokémon TCG. Como o Felipe tem umas tatuagens na cara, tipo do Final Fantasy, eu acho sensacional. E aí eu acabei jogando contra o Felipe no Regional de São Paulo, ele teve, sei, prazer, má sorte, eu sei que eu ganhei na sorte, mas eu não consegui ganhar essa partida, ele tava de Gardevoir. Eu acho que eu de Zoroark, Volcanion. Sim, esse deck existe, na minha cabeça. Como você tinha dito em um vídeo que nunca jogou o Dr. Mario, eu resolvi te presentear. Caramba! Cadê o meu Dr. Mario? Tá longe? Não, tá aqui o Dr. Mario. Olha só, eu falei pra ele que eu nunca tinha jogado o Dr. Mario, eu realmente nunca joguei o Dr. Mario. Tá aqui o Amiibo do Dr. Mario, que só vai focar se eu colocar a mão no fundo. Tá aqui o Amiibinho do Dr. Mario. Nunca tinha jogado mesmo. Eu resolvi te presentear com o meu, juntamente com o Game Boy, já que você há dito que o seu foi roubado. Realmente o meu Game Boy foi roubado há muito tempo atrás. Estou enviando também algumas lembranças e o cartão do meu estúdio de tatuagens. Espero que você goste. Você é top. Ah, então ele é tatuador. Por isso que ele tem essa tatuagem loucona aí. Bom, ele fez esse Bulbasaur aqui, que eu acho que o Modesto deveria tatuá-lo em algum lugar. Muito bom, Dr. Mario. Muito bom, acho que o Modesto deveria tatuar. Ele fez aqui também um Mewtwo dando o seu X-Ball, né? Alguma coisa assim. Também uma arte dele aí, um desenho dele. Tá bonitinho esse Mewtwo. Aqui temos também um Squirtle com alguns detalhes aqui. E umas Magikarp. Agora que o Magikarp tá na moda de novo. Tio Sam, o Magikarp nunca saiu da moda. Será? Talvez. Nunca tenha saído mesmo. Pronto, agora acho que eu dei uma centralizada na webcam. A Andrea não tá mais tão pro canto. Muito massa também. Felipe, todos seus desenhos fenomenais, tá? E ele fez aqui até hashtag Lofts também, ó. 27 do 7, bem recente. 21. 21 do 7, de quase um ano atrás, né? Tá aqui, ó. Gotta catch an and all. E tá aí com essa Master Ball, com o Mewzir e tudo mais. Mais um desenho aí, do Sr. Felipe. Felipe, eu acho que eu perdi o seu cartão do estúdio. Não sei. Bom, aqui dentro tá mais uma coisa que o Felipe me mandou. Ele me mandou nessa sacolinha aqui, ó. Brigadeiria, alguma coisa. Não vou precisar fazer propaganda, porque eu acho que não é objetivo nem do Felipe. Aqui tem um CD também, tá? Que o Felipe me mandou. Ah, eu ganhei muitos CDs. Eu adoro ganhar CDs. Fico mó feliz. Pode ir abrindo o CD. Ele me mandou uma miniatura do Pikachu. Que eu conversei com ele. E ele disse pra mim que essa miniatura é do Burger King. Cara, o tanto que essa miniatura é fera. Eu não lembro de ter uma miniatura dessa no Burger King. Não me lembro, realmente. É muito massa essa miniatura do Pikachu aqui, ó. Com a pokebolinha e tal, a base. Aqui, ó. Tem mesmo o símbolo aqui do Burger King. E ele disse que isso aqui foi dado no Brasil. Então tá bom. Bom, tem vários aqui. Vou deixar aqui no cantinho, aqui na frente do Pikachu. Ele me deu uma Pokémon Club, edição especial. Que é... Porque eu falei muito dos mangás, né? Eu já falei muito dos mangás aqui nesse canal, sobre os mangás de Pokémon. Eu nunca li, nunca fiz história. Nunca fiz negócio com vocês aqui do canal. Tô devendo. Aí ele me deu uma Pokémon Club, edição especial. Que é, tipo, um quadrinho de Pokémon. Mas é um quadrinho do anime. Eu, sinceramente, nunca tinha visto isso antes. Aqui começa com duas Gs. Eu vou mostrar pra vocês qual que é o rolê disso aqui, ó. É o episódio do anime em quadrinhos. Tá ligado? E tá aqui, ó. Na Pokémon Club, que deve ter uns dois episódios do anime. Aqui tem tudo, todas as partes. É literalmente o anime em quadrinhos. Não é a edição do Pokémon Adventures e tudo mais. E esse daqui, em especial, é um episódio sobre a equipe Rocket. Aqui tem várias coisas. Mas, assim, qual que é a moral disso aqui? É um item muito massa que você tem de colecionar... Colecionador, né, cara? Aqui, ó. A capinha dele é muito bonita. Ele vem invernizado. Aqui, Pokémon Club. As aventuras continuam. Edição Extra 2. Aqui pela Conrad. Bonitão. Inclui os episódios. Cara, tem vários. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete episódios, velho. Olha que louco, mano. Sete episódios de Pokémon aqui, ó. Pra você ver que o roteiro nem é tanto assim, né? Quando a gente se perde, mas o negócio não é assim. Falando em roteiro, antes de começar o vídeo, a André chegou em mim e falou assim, qual que é a pauta do vídeo? Eu ri. Eu não sabia o que fazer. Tipo, eu só ri. Como assim, pauta do vídeo? Eu acho que aqui é tipo um canal profissional, assim, que a gente chega, faz roteiro, faz negócio. Mas não, a gente só aperta o botão da câmera e começa a dar rata aqui na frente mesmo. Bom, tá aqui, ó. As músicas do maior fenômeno mundial. Pra ser um mestre. Minimkart com 150, blá, 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 blá. Tá aqui, ó. Pra ser um mestre. CDzão. Pokémon. A gente pode escutar isso também e ver se tem alguma música aproveitosa pra gente colocar no vídeo. Aqui tem 13 músicas. Canção da Misha. Essa todos choravam. História melhor que Crepúsculo, Canção da Misha. Temos aqui, ó. Você pode fazer, se você realmente tentar. Tem o meu Pokémon pra ser um mestre. Meus melhores amigos. Que tipo de Pokémon que você é. Cantar o 150 no ritmo de rap. Poké rap. Tem tudo. Você vai gostar desse. Tem tudo aqui, ó. Pra ser um mestre. E é esse aí o rolê. Então mais um CD. Ganhamos dois CDs. Outra coisa do Felipe tá aqui. Tá lacrado. Provavelmente é o Game Boy. A gente vai abrir. Vamos chegar lá. Deixa eu vir agora no rapaz que eu esqueci. Eu esqueci o seu nome, velho. Me perdoa. Me perdoa. Não lembro o nome dele agora. Não lembro. Me parece, na minha cabeça, parece que é Fernando. Se não for Fernando. Fernando, por favor, coloquem nos comentários. Mesmo que você não seja o Fernando. Você sabe quem você é. Ele me deu aqui vários livros de regra. Aqui, por exemplo. Tradução do Manual Oficial de Regras. Versão 3.0. Devir. Isso aqui é na época do X, Rubi e Safir, tá? Aqui tem algumas coisas sobre as batalhas de dupla. Que eu falei pra vocês que existia antes e tudo mais. Então tá aqui um livrinho de regras. Nós temos aqui um Dragons. Da época da X-Dragon, tá? É a primeira vez que sai o X no mundo do Pokémon do CG. Aqui todas as cartas da coleção. As cartas da coleção nessa época eram Weylord X, Typhilosium X, Raichu X, Kabutops, Gardevoir, Agron, Aerodacto. Não mudou muito, né, Tio Sam? Mais ou menos, né, cara? Olha só. Aqui a gente tinha Ampharos, Dragonite, Ghoulim, King, Drelatias, Latios, Macargo, Monkey, Rayquaza. Rayquaza. Aqui, ó. Cardlist também do Base 7, isso daqui. O Cardlist do Base 7 é top, hein? Porque olha só aqui, ó. Recycle Energy, Darkness Energy já não é. Mumu Milk também não é. Isso aqui já é... Já é, então, segunda geração. Já tinha mais coisas. Pokémon Legendary Collection, entendi. É porque aqui, ó. É o Nell Dash, que é a primeira coleção do Gold Silver. É a Nell Dash, né? A gente chamava de Nell 1. E aqui a gente tem o Legendary Collection, que é aquele reprint que tem umas cartas FOI e tudo mais do Base 7. Você sabia que existiam essas coisas? Não. É muito louco. Tá aqui o livro avançado de regras com o poderoso Venossauro. Aqui mais um de jeito colorido. Aqui é antigão, cara. Cara, em excelente estado. Muito feliz de ter isso aqui. Basicamente foi isso. Eu ganhei vários manuais. Tá aqui mais um Cardlist. Esse daqui parece que é do Team Rockets, né? Ali Blaine, Sabrina, Skoga, Surge. É do Team Rockets esse. Eu lembrei por causa do símbolozinho aqui, ó. O Gen Challenge. Dragon Rule Bucket. Isso aqui é de um deck de... Provavelmente o deck de Latios, né? Vinha com isso daqui. O livro de regras da época dessa coleção. Temos aqui também... Vamos ver de que set é isso. Base set 2. Esse aqui é o reprint. E esse daqui é o Pokémon Jungle. Que tipo, tá sem printagem e tudo mais, né? Já tá esgotado. E aqui os decks da época. Olha só. O Lockdown. O deck do Magmar. E o deck do Coffin. Ah, mas não tinha deck do Weezing, não, galera. Nessa época os Pokémons não precisavam ser tão fodões, não. A galera comprava qualquer coisa. Tinha aqui, ó. O Cardlist da época. Isso aqui é Expedition. Tá aqui até o símbolo do Expedition. Aqui temos também o Charizard, versão avançada aqui do negócio. Também acompanhando o Expedition. Basicamente eu ganhei muitos livros legais de regras. Aqui o Cardlist do Dragon. Mais uma vez o negócio da Devir. Já dá tempo de lugar? Só 15 anos atrasado. 15 anos atrasado aqui da Legendary Collection. O que você acha do Pokémon TCG? Poor? Excellent? O que você acha que tem o melhor aí do negócio? Bom, e aí? Quem que te fez comprar? Onde você comprou? Numa loja de brinquedos e tal? Família? Bom, se enviar isso aqui, talvez a gente ganhe alguma coisa. Olha só. Aqui tem, ó. Quais TCGs você coleciona além do TCG do Pokémon? Pokémon Magic, Digimon, Dragon Ball Z, Star Wars, MLB Showdown. Esse é o de Baseball. Harry Potter e Yu-Gi-Oh! Eu nem lembrava que tinha, mas teve mesmo. E era ruim pra caramba o card game do Harry Potter, mas tinha. Bom, estamos aqui com o Starter Rule e versão 1. Parece que esse aqui é o primeiro livro de regras, aparentemente. Isso aqui é muito louco de ter, viu, galera? Bom, pra mim isso daqui é uma relíquia. Você pode estar achando sem graça, mas pra mim, meu amigo, isso aqui é sensacional. Mais um livro de regras. E aqui nós temos um Playmatch da época Old School Zasa. Essa fonte aqui era totalmente horrível, meu amigo. Bom, parece que o Playmatch tem dois lados, hein? Eu quero abrir isso aqui porque a gente sabe que esse papel não é muito jovem, né? Então esse papel pode rasgar a qualquer momento que a gente olhar feio pra ele. Vamos lá. Temos aqui... Aqui desse lado vem com as regras, entendeu? Falando passo a passo. Pra você colocar o deck e tudo mais. Se a gente virar pra esse outro lado, aqui nós já temos... Gameplay. Tá, o André teve a belíssima ideia da gente mostrar na facecam aí. O editor corta, olha só. Esse daqui é o Playmatch, olha só as marcações de prêmio. Olha essa fonte, o tanto que ela é horrível de prize. Caramba, os caras exageravam na época, hein? Mas beleza, identidade visual era zero, né, nessa época. Ninguém contratava ninguém, tava bom demais. Eu acho que essa época também era da Wizards, né, cara? O Magic nunca se preocupou com isso. Por que eles iam se preocupar com isso com Pokémon, né? Não faz muito sentido. Diz o André que sabe dobrar isso daqui. Vamos abrir a caixa agora do Felipe Mandu. Olha só, já estamos chegando a um milhão de tempos do vídeo aqui. E ainda tem muita coisa pra abrir. Vamos lá. Abrir aqui. Abrir aqui. Felipe, ah, beleza, era um papel rasgado. Caramba, pra mim eu tinha rasgado o negócio dele. Já tinha preocupado. Mas ele colocou vários papéis como enchimento pra proteger. Vamos lá, abram junto comigo aqui vários papeizinhos. Uou, ele tem até o bumerangue do Mario, cara. Ah, que sensacional, mano. Nossa, tá muito bem cuidado o Game Boy Color dele. Aparentemente. Tá aqui o cartão do Felipe, rapaz. O estúdio de tatuagem do Felipe. Felipe Tattoo Studio. Ele mandou dois até. Você não queria fazer uma tatuagem? Queria. Aí, ó. Olha a oportunidade. Cuidados com a Tattoo. Ele fica... Tá aqui o número do Felipe. O Silvio dos Santos 7 Jaguaré. Isso é São Paulo, Felipe? Eu não sei. Bom, não faz muito sentido, né? No cartão dele, obviamente, ele vai distribuindo o pessoal da cidade dele. Não tem tanta coisa. Mas tá aí, ó. Ele deu aqui os cuidados. Tá aqui esse telefone dele, que provavelmente também é WhatsApp. Você pode estar aí entrando em contato com o Felipe e fazer a sua Tattoo. Tá aqui o seu cartão de tatuagem, Felipe. Vamos abrir aqui agora o rolê dele. Caramba, ele mandou três jogos, hein? Três jogos de Game Boy Color. Deixa eu tirar a caixinha. Mandou muitas coisas. Cossitas. Vamos começar pelos jogos, vai. Aqui eu já vi um Zelda, mano. Você não me mandou um Zelda, não, Felipe. Não tô acreditando que você me mandou um Zelda, velho. Olha o Dr. Mario, velho. Olha o Pokémon Adventures 2. E ele me mandou um Zelda, cara. O Link Awakening. Eu tenho esse de remake no 3DS. Tá aqui o Link Awakening DX aqui. Temos o Pokémon Adventure 2. E temos o Dr. Mario pra jogar o Dr. Mario agora no poderoso Game Boy Color que o Felipe mandou. Olha só, tem aqui o negocinho do Mario Boomerang. Isso aqui é coisa nova. Isso aqui é do Mario 3D World. Isso aqui é do 3DS. Isso aqui tem naqueles gachas lá na Liberdade. Você consegue pegar isso daqui, eu acho. Beleza, tá aqui o Game Boy dele, cara. Muito bem cuidado, tá? Olha aqui atrás, velho. Você vê que o videogame é destruído nesse negócio aqui. Esse negócio aqui sempre estraga o número de série dele. O dele tá muito novinho. Eu não vou usar a ligar não, porque obviamente ele não mandou com pilha. E nessa época era pilha, né, galera? Não tem essas baterias não, viu? Aqui era mais old school. Então, beleza. Dá até pra se comprar um Cabo Link. Agora dá até pra jogar um Versus. Tem dois. Olha só, já pensou? Que loucura. Parece bom. Parece bom. Bom, tá aí, Felipe. Muito obrigado. Fernando, se o seu nome não seja Fernando, você se sinta abraçado do mesmo jeito. Muito obrigado, Fernando. Queria agradecer a Andréia também, que me deu o CD. Seja lá ela quem for, essa Andréia que pediu. Ela pediu, ela mandou uma carta, tá, pessoal? Já li a carta. A carta dela dizia que ela não queria aparecer como alguém que tinha um CD do Elchan. Então, eu vou manter o sigilo aqui, porque foi pedido, entendeu? E também é o Mickey da Paladins Games aí, tá bom? Vamos lá. Primeira, de Samuel Marinho Ramos. Tá aí, o Samuel Marinho Ramos mandou aqui pra Lucas Chilsan. Gente, eu preciso conversar uma coisa com vocês. A câmera vai parar de gravar agora, mas eu preciso conversar um negócio sério. Gente, tem uma pessoa que chama Dona Lurdinha. Ela trabalha nos Correios aqui de Goiânia. Ela falou que, tipo, ela não pode me entregar mais as coisas se eles ficarem mandando coisas pro Tio Sam. Então, se vocês puderem fazer igual o Samuel fez aqui, ó, mandar pro Lucas Chilsan, vai me ajudar bastante. O Correio parece que não me reconhece como Tio Sam. Eu não posso retirar as coisas com a minha identidade lá com o RG. Aí eles falaram que é melhor vocês colocarem um pouco... É, Lucas Chilsan. Olha lá, ela de Fortaleza, o Sr. Samuel. Consegui rasgar a carta dele sem estragar. Eu tô bom demais nesse negócio. Tô ficando bom. Tem aqui um rolezinho, um presentinho dele. Vamos começar pela cartita. Chilsan, eu queria estar aí pra entregar essas cartas. Espero que você goste. Se divirta, Samuel, 8 anos, Fortaleza. Samuel, que isso? Muito obrigado, velho. Tá tranquilo? Muito obrigado por mandar as cartas. Tô felizão. Ah, ele prendeu, foi aqui. Então, vamos descobrir aqui como é que ele fez esse embrulho. A gente tira aqui esse durex. E aqui tem algumas cartas presas. Aqui começou com o Ratatá de Alola. Parece que são três cartas, porque tem três sleeves. Eu bati na câmera porque é isso mesmo que eu faço, né? Nunca... Vou ter dez anos de canal, nunca vou saber fazer unboxing. Temos aqui, ó, um Ratatá de Alola. Ele enviou pra nós, Ratatá de Alola. Vou tirar aqui. Tá tudo certo. Com um sleeve. Temos um menino ninja. Outro menino ninja. E outro menino ninja. Ele mandou um trio de meninos ninjas. Eu também tô com um menino ninja aqui. Você tá com um menino ninja? Tô. Ah, ela tá com a blusa do Naruto. É o naruteiro mesmo. Eu sou naruteiro mesmo. Tô mó feliz. Opa, agora eu fui eu. Tá mandando bem. Inclusive, você tá aí? Eu nem percebi que você tá aí. Você não conversa? Eu tô aqui. Pois é, você não conversa. Por que você não conversa? Porque não tem pauta? Exatamente. Você só conversa se tiver pauta. Exatamente. Se a gente estiver aqui. Olha só isso daqui, galera. Isso aqui é a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Você. Esse cara aqui, ó. Quem é? Ixi. Quando é assim, é assim mesmo? Não tem remetente mesmo? Jackson. Jackson viu? O que é isso? Bom, é o seguinte. Global. Parece que é internacional esse rolê aqui. Você que me enviou isso daqui. Sua letra é muito bonita, velho. Você podia fazer o convite do meu casamento se eu casar um dia. Porque ninguém casar comigo, né? Mas se eu casar um dia, você podia... Sua letra é muito foda. Inclusive, a sua assinatura é algumas vezes melhor do que o meu próprio autógrafo. Porque eu tento fazer autógrafo na carta pessoal. Muito foda. Eu vou tentar copiar a sua. Às vezes eu mudo. Vou começar a treinar. Tá muito melhor a sua. Vamos lá. Vamos abrir aqui esse super envelope gringo. A escolha. Vixe. Vixe. Tô com medo. A escolha. Tem que ler isso daqui tudo? Durante a nossa vida estamos sempre fazendo escolhas. Olha só. É um rolê meio de alta ajuda, pelo que eu vi. Publicações tique fora dos Estados Unidos. Entre em contas conosco para distribuidor próximo. Bom, então parece que... O que é isso daqui? Acho que foi Jesus que mandou. A Bíblia diz que só existe um caminho para o céu. Poxa, eu vou ler isso daqui depois, viu? Com calma. Escolha Jesus Cristo agora. Bom, eu vou ler isso em... Eu não vou ler tudo em vídeo porque é um pouco grande. Tem algumas coisas aqui e tudo mais. Mas eu vou receber com muito amor e muito carinho, viu? Vou ler isso daqui depois. A escolha. Ganhei esse livrinho aqui do senhor JTC. que é o escritor disso. Agora quem viu aqui foi o senhor Angelo Vidal. Gliese. O Gliese é um nome muito chique. Eu pensei que eu não ia conseguir falar, mas estava aqui, ó. Por exemplo, ô Angelo, você não tem nada a ver com isso. Você não tem problema não. Mas assim, ó. Aqui, ó. Caixa Postal. Tio Sam, é isso aqui que a dona Lordinha briga comigo. Porque ela gosta que vocês me chamam de Lucas, parece. Se vocês não mandar Lucas, ela fica meio chateada. Ela fica pilhada lá. Vamos deitar aqui, ó. Pra não dar problema de eu rasgar nada. Vamos rasgar isso daqui. Parece que eu consegui rasgar sem rasgar nada. Eu tô ficando muito bom nisso, viu? Vocês pensam que não? Mas eu tô desenvolvendo isso daqui, ó. Tem uma cartinha do Samuel. Vamos lá. Olá, tio Sam. É, Angelo. Olá, tio Sam. Meu nome é Angelo de Salvador e tenho 12 anos. E te assisto desde 10 mil inscritos. Fiz um pacote com alguns cards. Espero que goste. Meu deck é de Mega Mawai. Meu Pokémon favorito. Eu também curti o Mawai, muita. Pergunta. Qual é o seu tipo favorito? E o que você acha dos Pokémon fados? Meu tipo favorito é o Pokémon Fantasma, viu, Angelo? Pergunta. O que você acha do Mega Mawai? Eu acho o Mega Mawai muito foda. Eu gosto do Mawai também. O lance dele de ficar de costas e tal. Ele é um Pokémon meio rebelde. Eu acho isso legal. O que você acha do Mega Mawai? Espero poder te conhecer um dia. Tomara. Poxa, eu não consegui ir pra Salvador. Ele perguntou o que você acha do Pokémon fada. Não respondeu. O que eu acho do Pokémon fada? Eu acho foda. Mas eu acho... É... Tá no meu top 5 de tipos favoritos. Eu gosto de fada. É uma novidade que foi bem-vinda, na minha opinião. Gostei de terem introduzido o tipo fada ali. Não me machucou, não. Na época, eu lembro que eles queriam introduzir uns negócios Pokémon borracha, Pokémon madeira. E isso eu fiquei um pouco assim. Apesar de vários Pokémons poderem incluir nesse tipagem de borracha, tipagem de madeira. Mas eu acho que o melhor mesmo... Foi melhor eles deixarem o Sketa, entendeu? Em paz. E o fada foi uma boa aquisição ali. Outros Pokémons que... Tipo a Clefairy. Sério que a Clefairy demorou quantos anos pra ela ser fada? Tadinha, né? Mas ela sempre deveria ser fada. Itens do pacote. Bom, ele mandou aqui a deck lixo do que ele mandou. Ok. Fada aço. Ele colocou aqui o Mega Mawile. Terceira geração, número 303. Banido pra Ubers. Habilidade. É o Mega Evoluir Mega Mawile. Ganha 200 pontos em todos os status automaticamente. Melhor Pokétuber ele mandou. Aê, Angelo. Muito obrigado. Se você puder, manda uma carta da Floet pra mim. Bom, Angelo, fala comigo no... Abra em vídeo. Abra em vídeo, Angelo. Ó, até o autógrafo dele também é melhor que o meu. Foi meio tarde, hein? Já pensou se tivesse escrito não abre em vídeo? Tava ferrado. Angelo, fala comigo no Facebook, tá? Pra ver como que eu posso te enviar alguma carta ou não. Não... Não conte que por eu ter aberto aqui eu vou conseguir falar com você, hein? Faça alguma coisa. Cara, cortar aqui é muito arriscado, entendeu? Tá bom? Você tá preocupada, parece. Você tá apreensiva. Por que que você tá preocupada? Fica em paz. Tá tudo bem. Tipo o Cristiano Ronaldo, já viu? Quando ele entra em campo e faz gol. Ele fala, tá tudo bem, galera. Aqui não é porque é o Real Madrid, é porque aqui tem Cristiano Ronaldo. Temos aqui, ó, Clefairy. Temos a Spritzle. Um Trevenant. Outro Trevenant. Um Meowstic. Um Siegeleaf. Screw Up. Esper. Fantamp. Natto. Solosis. Você quer falar? Fala, vai. Como é o nome desse diamante? Sério? Sério. Você tá perdendo tempo. Não, vai. Pode ir. Mini Batman. Vai. Para. Não faz isso comigo. Dragão com melão. Cadê a pauta? Catarro Dragão. Ah, é a pauta. É a improvisação. É ao vivo aqui. Poxa. Laundret. Temos aqui o Meow com a cara de safado. Rufflet. Flatching. Spinarak. Combi. Bonita. Uma energia de mistério. Energia psica. 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 Energia de fada. Fada. Água. Água. Grama. Lutador. Poção. Dama do Centro Pokémon. E uma cidade paralela. Essa carta aqui eu tava precisando dela, inclusive. Muito obrigado aí, Sr. Ângelo. Não tinha ela. Psica. 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 É psica? Energia? Eu falei energia? Psica? Psica. E tá aqui um booster da XY5. Provavelmente o Ângelo não se importa de eu dar ele pra vocês, viu, galera? Então tá aí na mão de vocês também. Foram os três envelopes? Tem mais? Não. Agora são as caixas. Tem mais caixas aqui, ó. Vamos lá. Cadê a tesoura dos amigos? Tesoura dos amigos encontrada. Onde ela abre, hein? Ela abre aqui? Será? Parece que sim. Vamos fazer aqui. Talvez agora a vizinhança está passando aqui. Talvez vocês escutem a conversa alheia. Mas é isso aí. Eles conversam mesmo. Não é bom que a gente esteja sabendo da vida dos outros. Nunca. Eu preciso cortar aqui embaixo. Consegui. Nossa, eu tô mandando bem demais nisso aqui. Nunca abri essas coisas tão bem. Como que eu abro isso, hein? Será? Se eu só rasgar. Ah, rapaz! Sabe o que que é isso? Isso daqui são as minhas coisas. Como eu senti as suas coisas? Olha só isso daqui. Isso daqui é a capinha da câmera que eu tô gravando nesse momento. Acertou! Isso aqui foi o pessoal da Bazar de Bagdá. Muito obrigado, pessoal da Bazar de Bagdá, que enviou. Tá aqui minha bateria extra. Tava fazendo maior falta. Porque eu simplesmente passei um monte de dia lá em São Paulo, na Bazar de Bagdá, e eu esqueci a capinha da câmera. Por isso que eu tava andando com ela dentro de plástico bolha. Você viu? Parabéns. Eu não levei ela. Eu tava levando a câmera pros lugares dentro da mochila, enrolado em plástico bolha. Parecia uma capa saudável pra câmera. Beleza, eu ganhei de volta então a minha capinha de câmera, e eu esqueci um deck lá. De boa, né? Eu esqueci um deck com a deck box e tudo mais. Não dá nada não, né, galera? Acontece nas menores famílias. Nunca mais eu vou dormir. Tio Sam. Você assinou sua própria carta. Cara, é porque... Olha a cara desse patrátil. Tanto que ele tá feliz, mano. Ele tá muito na night. Ele usou alguma coisa, ele tá muito feliz. Isso daqui foi o meu deck que eu usei na Professor's Cup, que agora tá na moda de novo, né? Só que agora é com o Tapo Bulo. Não é com o Dragonite. Esse foi o deck que eu usei pra ficar em segundo lugar lá no torneio. Perdi a final da Professor's Cup e da Bazar de Wagner. Infelizmente, aqui eu tenho um token de Yu-Gi-Oh. Que era o meu marcador GX, isso aqui. Lá no Regional de São Paulo. Eu não tinha nem um GX no deck, mas eu usava como marcador de GX. Aí se precisar, eu viro. Muito audacioso você, né, tio Sam? Mais ou menos. Tipo isso. Tem o Espen GX aqui, que foi presente do... Foi presente do Luigi, do VGC. Luigi, juiz do VGC. Muito obrigado por ter me dado esse Espel. Temos aqui a Iris, um Mewtwo. Aqui, ó. Ganhei uma carta de primeiro lugar também da Clef Key. Um estágio da Magma, algumas promos, um Camerupt. E é isso daí. Basicamente era isso que eu tava dando na deckbox. Mais uma coisa. E vamos agora pro último conteúdo desse caixa postal agora de junho. Tio Sam, se eu quiser te enviar algumas coisas, envia comida. Você gosta de comida, tio Sam? Pode enviar comida. Eu gosto de comida. Eu sou gordo, né? Todo gordo gosta de comida. É automático isso. Então, você pode me enviar o que você quiser, velho. Não tem problema. Se você quiser que eu abra em vídeo, leia alguma coisa em vídeo, deixe bem claro o que você quer. Se você não quer, cara, deixa mais claro ainda o que você não quer, porque pode acontecer algum erro. Que pode ser que eu faça alguma besteira, entendeu? O que não é muito difícil. Olha só. Aqui tem mais uma caixa com mais Milho Pans. Provavelmente foi enviado no mesmo lugar. Eu vou jogar todos os Milho Pans aqui pra baixo. E eu acho que é isso, né? Não tinha nada, né? Tá bom. Tinha vários Milho Pans, tem isso daqui dentro, na verdade. Vamos ver o que é. Os Milho Pans tá aí, vai ser uma beleza pra limpar isso daí. Vamos abrir esse rolê aqui. Mais uma coisa da Bazar de Bagdá. Será que foi alguma coisa que eu esqueci também, por lá? Bom, ganhei vários sleeves aqui, vamos ver. Tem uma cartinha aqui. Vamos lá. Já tem uma carta de Magic ali no meio. A cartinha é... Luquinhas, amor nosso, estou te mandando presentinhos. Sindacril do Jesus, Stoneforge Mystic minha, e uma de cada land foil de Amon Cat da Bazar. Olha só. Saiba que te amamos muito, queremos teu bem e teu melhor. Te queremos em SP. Beijos. Oh, eu sou tão... Até parece que eu sou tão legal, mas isso... Tá bom, talvez eu seja. Bom, já que tem algumas pessoas que acham, a minha mãe não acha. Minha mãe podia ver esse vídeo. Vamos mandar esse vídeo pra minha mãe. Mãe. Temos aqui Stoneforge Mystic. É uma criatura corta, é fato. Eu acho que ela vai ser dada em algum FNM e tudo mais. Eu ganhei uma. É uma. Ganhei uma. Tá aqui novinha. Ganhei um Sindacril do Jesus. O cara que tomou o DQ lá no Regional de São Paulo. Temos aqui o Sindacril. E as Lendes Foil, hein? Olha só. Uma ilha. Uma montanha. Uma floresta. Um pântano. E uma planície. Cara, isso aqui eu acho que é meio claro, hein? Foi um excelente presente. Isso aqui, ó. É porque tem um dragão dormindo lá nesse plano, tá ligado? Isso aqui é só o chifre dele. Ele é meio pequenininho, né? Você tá no... Qualquer lugar que você tá nesse plano aqui, ó. Você enxerga o chifre do dragão. Isso é um lugar diferente, mas o chifre é visto em todas as partes. Pela lore do jogo, ó. Você tá na planície. Ele tá lá. Ele tá dormindo, entendeu? No plano. E tá aí. As cinco lentes Foil de Médio. Cara, muito feliz. Essa foi mais uma Caixa Postal. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer me enviar alguma coisa, me envia, velho. Eu vou ficar muito feliz. O endereço pra Caixa Postal está em todos os vídeos na descrição, inclusive nesse. Basta você olhar lá. É basicamente Caixa Postal 182, que é o nome do nosso canal aqui, Tioção 182. E aí você pode colocar pra aquele endereço o CEP. Goiânia Go e o CEP. O CEP eu não tenho N de cor aqui na cabeça. Talvez eu deveria decorá-lo. Mas é só mandar pra esse CEP. Eu vou lá. Toda semana eu vou lá. Não tá voltando as coisas mais. Tô tomando conta. A Tia Lurdinha tá ajudando também. Ela só gosta que vocês coloquem Lucas e Tio Sam. Não coloquem só Tio Sam, porque... Ela não... Ela briga quando eu vou pegar os negócios com a RG. Ela fala que é a Tio Sam. Ela fala que é a Tio Sam. A Tia Lurdinhas. Pô, a Tia Lurdinhas não manja, né? Tem que ter paciência com a Tia Lurdinhas. É meio complicado. Eu entendo a Tia Lurdinhas. Pra finalizar esse vídeo, o editor vai colocar de novo aí a música do El Tchan do Pokémon. Enquanto a gente os pede aqui. Muito obrigado. Dona Andréia, você viu que presente legal que eu ganhei esse do El Tchan, da música do negócio? Mas eu me lembro que ficava, assim, escrito bem claro na embalagem. Não abre em vídeo. Por que você fez isso? Tava escrito? Tava escrito. Eu não lembro, não. Eu acho que na cartinha tava escrito só pra não mencionar que ela queria passar em anônimo, entendeu? Como alguém que não consumia El Tchan antigamente. Mas não tem problema nenhum consumir El Tchan, porque El Tchan é sensacional. Olha essa música que incrível que a gente tá estando nesse momento. Essa música é muito boa. Olha aí essa menina dançando. Que demais. Galera, deixa um like pela Andréia. Deixa um like aí por todo o pessoal que mandou. Eu não tenho palavras pra agradecer o carinho de vocês aqui por mandar essas coisas pro canal. Fico muito, muito, muito feliz mesmo. Muito agradecido. Essa foi a nossa caixa postal de junho. Se você quiser aparecer na de julho, começa a preparar o seu envio a partir de agora. Comida? Hum. Coisas colecionáveis? Hum. Cara, eu queria muito colecionar os jogos de Pokémon. Não tô pedindo não. Mas por acaso, se você tem esses jogos antigão, conversa comigo. Pokémon Red, Blue, Yellow, Gold, Silver. Eu acho que isso aí é uma coisa boa, hein? Eu acho que talvez eu possa montar um mural aqui de coisas... Antiguidades do Pokémon. Vai que eu posso ser o museu do Pokémon Bulante, né? Ia ser bom. Eu acho que o meu canal merece isso. Pode ser isso. Camaleão já tem muita coisa. Manda pra mim. Camaleão tem muita coisa. Você manda lá pro Camaleão. Camaleão. Beijo, Camaleão. Tamo junto. Mas manda pra mim. Não manda pro Camaleão. Tudo faz. Deixa ele lá. Galera, muito obrigado. Eu espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, Brow Fist. Tchau, tchau, tchau. Tem um? Tem um. Tá bom. Uh. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. A almofada do like tá aqui. Eu vou deixá-la aqui na frente do decote da Andrea. Isso. Muito obrigado, galera. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brow Fistos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uh. Irmã Sheila Carvalho, você tem toda a razão. A nova moda agora é pegar o Pokémon. Escute bem, preste atenção no meu pedido. Eu quero um Pikachu, mas tem que ser evoluído. Ah, ah, eu quero ver evolução. Ah, 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 pica-pikachu. Ah, 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 ah Amém.